Fala galera, beleza? Pedrão, salmoneiro do curso Aulos de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu tô aqui pra mostrar mais um desafio feito pelos alunos do curso sobre as textas. Pra quem não sabe, as técnicas de textas são muito utilizadas pra tocar muitos solos que vocês conhecem, que vocês amam. E às vezes as pessoas não sabem o que é, né? Então, através de um exercício, um desafio que eu propus pra eles, né? Eles aceitaram ser iniciantes ou um pouco mais avançado, mas o importante é que todos os meses tem desafios novos aqui no curso, tá? Então se você for aluno, você pode ter certeza que você vai sempre se desafiar todos os meses pra fazer técnicas que vão te ajudar a melhorar a sua capacidade de tocar, tá bom? E a galera mesmo não sabendo, propôs, foi lá, estudou, fez o desafio. Então, eu queria parabenizar os alunos que participaram desse desafio de textas. Eu propus pra eles fazerem um exercício simples ou em ritmo, da forma que eles puderam fazer melhor, tá? Afinal de contas, cada um tem seu ritmo de aprendizagem, cada um tem sua forma de aprender. Então, o importante é que eles estão no caminho certo, estão aprendendo de forma certa, tá certo? Então já vou deixar pra você pedir o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Que é muito importante e ativa o sininho pra notificações, tá? O desafio foi o seguinte, fazer com que eles fizessem em terças de textas maiores e menores aqui, né? Pra ter uma boa digitação e, logicamente, aprender esse tipo de exercício. Que é muito importante. E eu falei pra eles fazerem de duas formas. Ou fazer mais iniciante, né? Fazer mais marcado. Ou fazer em ritmo de vaneira. Certo? Então a galera aí se esforçou, foi muito bem. Logicamente, tem alguns errinhos, porém, faz parte do processo. Então não julgue se alguém errar ou se fez errado, porque você sabe fazer e a outra pessoa tá aprendendo. Afinal de contas, estamos juntos no mesmo barco, tá? Então o importante é sempre respeitar e manter a admiração pra quem está tentando aprender esse instrumento aqui. Belezinha? Então fica aí com o desafio dos alunos aí, tá? Um forte abraço a todos vocês que participaram e dá uma olhadinha aí como é que ficou. Olá, sou Adriano Miyake, moro aqui no Japão e faço aula com o professor Pedrão Sanfoneiro. E segue mais um desafio proposto por ele. Vamos lá! E aí Tchau! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O curso é bom, você vai melhorar suas técnicas, você vai adquirir mais confiança, estou até arriscando os improvisos. Adquira o curso do professor Pedrão. Valeu! Meu nome é Cidinha, sou aluna do curso Aula de Sanfona do professor Pedrão. E esse é o desafio das terças em Vaneira. O curso Aula de Sanfona do professor Pedrão. O curso Aula de Sanfona do professor Pedrão. E esse é o desafio das terças em Vaneira. O curso Aula de Sanfona do professor Pedrão. E esse é o desafio das terças em Vaneira. O curso Aula de Sanfona do professor Pedrão. Aceitei o desafio. E aí galera, eu sou Daniel Brum aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou aluno do professor Pedrão Sanfoneiro e esse aqui é o desafio das terças. Olá pessoal, também sou aluno do Pedrão Sanfoneiro. Eu sou de São Paulo, interior. Também aceitei o desafio das terças. Vamos lá! Olá pessoal, também sou aluno do professor Pedrão. Eu sou alunos do professor Pedrão. Eu sou aluno do professor Pedrão. E esse aqui é o desafio das terças. Isso aí. Olá pessoal, meu nome é Júlio César, sou aqui da cidade de São Bernardo do Campo, também sou aluno do Pedrão Sanfoneiro e topei o desafio aí de terças em Raneira, ok? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL